Boa tarde a todos, vamos dar início então a nossa prática de pronúncia e hoje nós vamos fazer algumas comparações entre verbos e substantivos, palavras com a mesma escrita, só um minuto. Vamos lá. Então, especiais, né, specials, verbos e pronúncia. Antes de começar a lição, eu gosto de fazer uma analogia com o português. Por quê? Porque, não sei se a gente nem tem o hábito, mas assim, você sabia que todo verbo em português no infinitivo, ele é oxítona, ou seja, a sílaba forte é a última, estar, comer, partir, desertar, né, todos os verbos que terminaram com a, ri, no infinitivo a sílaba forte vai ser. E eu uso para fazer essa analogia, por exemplo, e o deserto, que é um substantivo, geralmente não é na última, tá, essa é para vocês poderem fazer a analogia. No inglês ocorre mais ou menos igual, vamos ver aqui, para vocês poderem ver. O primeiro verbo que eu escolhi foi increase, increase, que significa aumentar, né, as coisas vão aumentar, né, o imposto vai aumentar, alguma coisa assim, increase. Qual que é a sílaba forte? É a última, increase. Como se fosse cantar, cantar a sílaba forte, não é? Então, o verbo é inglês, quando é verbo é inglês. Agora, em contrapartida, o substantivo, né, o noun, certo? É increase. Increase. Viu, Wanderlei, a diferença, o... Então, quando você vai falar que a carne vai aumentar, né, the meat are to increase, né, vai aumentar, eu não sei nem como é que a carne, não tem a frase, por exemplo, na cabeça, não. Mas, aqui, o aumento, né, o aumento da inflação é increase, ok, gente? É só para ele poder, eu vou passar, mas alguns agora sempre, não é necessário a explicação, tá? Só para vocês entenderem. Increase, se dá uma força, né, na última sílaba, é o verbo, e se dá na primeira, que é o substantivo. Vamos para mais exemplos, para ficar mais fácil. Present. 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 Ah, é a última. Present. O verbo é... A tradução está aqui, apresentar, apresentear, entendeu? Present. Não, desculpa, não é present. 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 Okay? I am going to present. Eu vou apresentar, ok? Present. Present. Agora, o presente, né, o gift, né? É present. Present. Okay? Present. Present. É uma coisa, assim, que a gente não tem o costume de estudar, eu nunca vi isso em curso. Você já viu isso no curso que você fez, Rosiane? Não. É, geralmente, é essas coisas que eu descubro, assim, entendeu? Que eu vou descobrindo, e aí... É, as coisas de rodapé. É, 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 certo? Então, assim, é só para a gente ver, para você poder entender. Vamos para o próximo, para poder ficar. Aqui, ó. Essa aqui é bem simples. Permitir, né, gente? A sílaba forte, né, do português, é a última, né? Permit. Permit. I will permit. Eu vou permitir, ok? E aqui, work permit. Quem quiser repetir, pode, tá? A gente fica à vontade aí, certo? Aqui tem a transcrição, né? Esse material está lá na biblioteca também, quem quiser ler. E é a permissão, a licença, ok, gente? Então, é permit. I will permit, ok? I have a work permit. Eu tenho permissão de trabalho, ok? Certinho? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Elisabeth, Núria? Algum comentário? Não, não. Agora, interessante também, ó. Project. 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 I project my project, ok? Eu vou projetar meu projeto, certo? Certinho, Vanderlei? Ok? A pronúncia está aqui, né? A pronúncia está aqui, a project, né? Claro, né? Muito clássico aqui, ó. É o verbo, é na última sílaba, como se fosse no português, né? E o substantivo na sílaba anterior, né? Geralmente na propadoxismo. Project. Ok? Project. Aqui, ó. Ao famoso record, né? Todo dia eu faço a gravação, né? Every day I record our meeting, né? Todo dia eu gravo, né? Aqui. Agora, a TV, a TV, né? A TV é record, né? A TV record, né? É o registro, né? É a ficha, né? O disco, né? Record. Ok? Vamos para frente. Magali, algum comentário? Não. Ok. Aqui também, aqui vai, né, gente? É uma lista de palavras, escolhi algumas, né? Aqui é suspeitar, né? I suspect, né? To you, né? Eu suspeito de você, né, Wanderlei? Né? Então, Wanderlei é suspeito, né? Suspect, ok? He is suspect, ok? Aqui tem, né? Aqui é a mesma coisa. Desertar, né? Desert, né? Desert, que é desertar, né? E nós temos ainda, né, o desert, que é a sobremesa, que é outra história, né? Mas deixa eu falar. Certo? É a mesma coisa, né, gente? Contestar, né? Contest. Aliás, desculpa. Contest. Contest. Que é o concurso, a competição, né? Tenda, né? Certo? E contestar, né? I contest, né? I will participate in a contest. Vou participar de uma competição, ok? É para ficar claro aqui, né? É a mesma coisa. Contrast e contrast. Contrastar e contrast, né? Aqui, gente, é o contract. Contratar. I will contract. Eu vou contratar, né? Contrast. Certo? E contract. É o contrato, né? Você vai assinar o contrato, né? Contract. Contract. Ok? Progress. Progress, né? Progress. Progress. Aliás, lija, grota, progress. Progress, né? Progress, né? Ok? Eu estou comentando, né? I am commenting the progress from lija, né? O progresso de lija. Progress. Ok, gente? É a mesma coisa. Protest e protest. Protest. Não, protest, né? Que é o verbo, né? Protest. Não, agora, sim. Sim. Gente, então, é, né? O verbo progredir é progress, né? E o progresso, né? É progress, ok? E para encerrar, né? Protest e protest, ok? Ok, gente? Espero que tenha servido a lição, que vocês tenham gostado. V thê gole. V thê gole. Que você tenha servido a lição.